Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui fazer mais um tutorialzinho pra vocês E assim, é... Então já... Pra dar uma adiantada Eu passei hidratante pro cotor solar e o primer HB da Maxi Love Eu quero mostrar... A quantidade que eu uso, tá? Ele dura bastante, é um pouquinho Aí espalha na mão Tá? E espalha no rosto Aí a base Que eu vou usar essa aqui em family E em family da L'Oreal Eu já passei uma camada Tá? Pro vídeo não ficar muito comprido Que é a maquiagem que eu vou ensinar Tá vendo? Com uma camada, só pra mostrar, ó Ela fica bem sutisinha Tá? Eu vou passar só mais uma pouquinho Só pra vocês verem Como que eu aplico Tá? Na boca, tudo Tá? Aí eu espalho com as mãos O que adere melhor, o calor da mão Eu acho que só fica bem melhor do que com o pincel Com o pincel, mesmo o pincel próprio, né? Fica meio que Pra mim, na minha opinião Meio que craqueladozinho Ficam mais riscas Assim, eu não gosto Eu prefiro passar com as mãos Desce aqui pro pescoço Tá? Tá? Primeira base Eu faço corretivo depois Corretivo L'Oreal Ela é Toast Magic Accord Praced Esquece o que eu falo Não sei falar em base Minha cor é Worm Beige Tá dando pra ver aí? Essa câmera não foca muito bem Eu preciso Quando eu puder Se dá condições Eu vou providenciar uma câmera melhorzinha, tá? Eu tenho uma câmera que grava Digital Que ela é só Câmera digital Pra que ela tá com probleminha Que ela fica desligando sozinha Não sei lá Câmera assim Tá? Ó Assim, de batidinha No olho todo Não é só na região da olheira, tá? Opa Não tá Obrigada Todo o olho de batidinha Aqui no centro da peça Eu tenho uma ganchinha Aqui no queixo Que eu tenho Marcas de espinhas Muitas Que eu tenho esse problema Claríssima Pra quem me acompanha Ver nos outros vídeos Que eu faço tratamento de espinha Aqui Na boca Pra não Pra deixar Todo batom Fiel Tá? Agora Com pincel De base De corretivo De leve Você vai espalhando Isso Tá? De leve De Que as certas Elas são Meio de linha E assim mesmo E porque eu não quero Que fique uma coisa Muito marcada Assim, né? Cedro azul Opa Com esse pincel De aplicar pó Eu vou aplicar o pó Hoje de pincel Eu comprei Como eu mostrei Em mídia de comprinhas Da Maxi Love 03 Porque Eu não me adaptei Com o da Vult Eu achei que minha pele Ficou muito horrorosa Crack lenta Eu vou aplicar Porque ele é bem pó Mesmo Então quando você passa Ele falta bastante pó Então você passa Muito pó Sem dó Sem dó Porque ele é muito bom Ele tem cheiro Muito bom E ele deixa uma cobertura Bem rolar na pele Embaixo também Não esquece Não é? Na boca Tudo Porque é o pó Que vai ajudar Na pele A ficar fixa A não escorrer A não derreter Não é porque o calor Que está fazendo A gente não fala A gente não fala Que não sabe Calor Inscorçado O que eu estou fazendo Aqui Pelo amor Bebe Agora Sensação térmica Pelo menos aqui No meu quarto Deve estar de uns 35 graus Tá? Apliquei o pó Depois Por último Pra finalizar Eu passo o blush E o iluminador Que o olho Vai ficar bem Tá? Não vou alongar Muito o vídeo Porque vai ficar Muito longo Vamos começar Tá? O olho É... Vamos 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 Eu vou fazer Um olho É... Para o Natal Ou para o Ano Novo Aí vocês Decidem aí Tá? Você pode usar Tanto no Natal Quanto no Ano Novo É uma cor bem Se eu usar É uma cor bem Neutrazinha Então Vamos lá O famoso Esponjinha É... Eu não vou Aplicar Fixador de sombra Porque Eu não tenho Então A outra Tem um Tem um Tem um Sonho Se você tiver Você pode Aplicar Tá? Tá? Ó lá Certo Um pouco acima da... Um pouco acima da linha, tá? Da pálpebra móvel Eu gosto de gravar meus vídeos escutando música Se tiver Incomodando Sei lá Interferindo Eu paro, tá? Eu não ponho mais Mas por enquanto Os vídeos que eu tenho gravado Eu tô vendo que não tá interferindo muito Que dá pra me escutar direitinho Então eu tô deixando, tá? Aí Dá uma esfumadinha com o dedo Só pra dar uma acertada Precisa ser muito perfeito não Porque, né? Aí nós vamos pras outras etapas E vai ter que esfumar de novo Então é só pra Um outro olho aqui Se o meu olho esquerdo Ele é um pouquinho... Opa! Ele é um pouquinho mais complicado Que ele é enrugado Mais que direito Um problema Ele é enrugado Então aqui Ah, é uma merda Ops! Desculpa Palaviado Dá uma ajeitada Tá? Aqui na cima da própria janela Dá uma ajeitada com o dedo Tá? Agora Com esse pincelzinho de sombra Eu vou usar, gente Uma paleta que fazia um tempinho Que eu não usava, tá? Que a cor... A cor é bem bonita, tá? Pera aí, meu Deus Essa aqui Depois eu faço... Eu vou fazer um vídeo, gente Mostrando todas as minhas paletinhas, tá? Ela tá, ó... Ela tá, ó... Bem... Gasto É... É em 3D Tá? Tá? Eu vou usar... Eu vou usar... Eu não sou muito chegada não, tá? Mas eu vou usar... Mas eu vou usar... Eu tenho que dar opções pra todas... Que é esse marrom aqui dourado Eu não gosto muito dele Ele tá aqui porque eu deixei cair, esfarelões Ah, gente Eu esqueci de ver um detalhe Essa sombra Ela esfarela muito Quer dizer, né? Aí Aplique Bastante pó aqui Debaixo do olho Não se preocupe Pois A gente tiver esse excesso Bom Deixa eu aproximar aqui o espelho Pra deixar ele enxergar Só Não se preocupe Tá? Pique sem dó Sem dó Mesma coisa no outro olho Como eu disse Tô dando opções, né? Pra quem gosta Eu não sou muito adepta De sombra Dourada Assim Muito forte Eu gosto de um dourado mais sutil Mais A gente tem que dar opção Pra todas as meninas Todas as mulheres Enfim Tá? Agora Eu vou pegar aqui Desculpem O sumido de dia Que eu tô pegando As coisinhas Que eu Não deixei meio que preparada Que eu Que eu sou uma Idiota Pra falar Depois de ver Estar Diga Deixar tudo aqui Na imagem Não pode ser O pezinho Que ficou no canto Tá É... Nós vamos agora Pegar O pincel Chão... É chão Travam não É... Esse menorzinho aqui Tá vendo que ele é Menor que esse, ó Tá? Cegas bem Firmes Nós vamos pegar o preto Dessa paleta Vamos fazer o canto Tá? Preciso ficar Porque meu olho é Irrugadinho Só pra fazer o cantinho Não precisa entrar muito pra dentro Ou pra dentro Não com esse trecho, tá? Eu sempre faço isso É normal Vê esse cachorro já ir Repare não Pessoa desastrada Dessa Puxa um pouquinho aqui pra baixo Tá? Mesma coisa do outro lado Tá, meninas? Fechado Não com essa Música Vou dar uma acertada, assim, ó. Esse meu olho é mais complicadinho, pouco, tá? Vou dar uma acertada. Agora, vou usar um truquinho, eu vou usar agora, aplicar agora, esse glitter preto da Dylons, que eu confesso que eu não usei, fiz a primeira vez, ele faz muita meleca gente, que ele cai ali, aí eu vou pincar um pouquinho de primer, se não não gruda, pode ser primer fixado de sombra, bem pouquinho, aí, com esse disco mesmo, você pega glitter, e aplica, e aí, Então, voltando né, fui derrumpida assim, agora no outro olho, e aí, E aí, esse excesso de pó, a gente tira. Vou tirar aqui com a esponjinha, que nem ela. Vou dar uma apertada aqui, né? Tá. Agora, você vai voltar. Esse glitter, ele... Ele meleca, assim, meleca não, ele faz, cai muito. Tá. Você vai voltar com o marromzinho da salazar, pra dar um retoque. É bem pouco que põe de glitter, pra não esconder a sombra... É... A sombra de pasta. Vou esfumar. Eu vou esfumar com esse pincelzinho aqui, ó. Mesma coisa no outro óleo. Desculpa. O mundo do glitter, assim... Ele... Ele espalha muito, né? Tô com o gostoso do iluminado. Olha, legal. Deixa eu passar mais fora. Eu passei bastante fora, hein? Porque esse glitter, ele é danado. Gente do céu. Eu acho que é bom, pode ser bastante pó embaixo, tá? Tá. 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 Agora, vamos passar o lápis. Tá moso. Tá um azar. Já tá na hora de eu adquirir outro. Tá. Passo aqui. 3, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Ô. Uma marcha da anni. E um pouco abaixo da máscara, tá? Eu não passo lápis, geralmente, assim, no canto, porque ele forma muita crosta. Mas se você gosta, você pode passar e não tem problema. Tá. Com esse pincelzinho aqui, pegar o marrom. Sei lá, o lápis, pra não escorrer, né? E deixar o olho bem. Você aplica com esse, ou com esse, pode ser também, né? Esse aí eu vou aplicar com o lápis, com o pincel. Opa! Desistei, perdão, gente. Gente, mas olha, eu tenho que falar uma coisa, viu? Esse glitter da Dylos, ele... Ele é realmente sensacional. Porque ele pega, olha, assim, ele gruda mesmo. Vou guiar as frentes ali. Esse pincelador, viu? Tá? Agora, nós vamos pegar esse menorzinho. Aplicar o iluminador, o 01 da Maxi Logs. Que é o que eu tenho, o que eu dou. Ui, aquele esqueminha que eu falei lá. Porque cai muito. Eu vou aplicar, depois eu passo. O pincel, porque ele cai muito bonito. Aí eu espalho com o pincel. Tá. O plástico que eu vou usar... Da minha famosa... Paletinha da Uribe. Como eu não gosto muito mais cada um, Esse rosinha mais claro. Não gosto muito de doce, então... Mas a ocasião perde, né? Que é o marcado de novo, a clara tudo. E aí... 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 Tá. Agora eu vou iluminar a base da sobrancelha... Com esse pincel. Usando a minha branquinha... Do Quinteto da Senza. E aí... Também é 3D... Também é 3D... E aí... E aí... E aí... Tá? Gente... Gente... Seguinte... Eu tenho uma meleca... Aqui na minha... Comodo... É... Bom... Tá... E aí... Eu tenho uma meleca... Agora... Vou usar o rímel... Vou usar o toque de natureza... E aí... E aí... E aí... Com paciência... Embaixo também... Embaixo também... Tá... E aí... Tá... E aí... O meu contorno... É... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Desculpe de novo... Que é pra fixar mais o batom... E aí... Tá... Eu vou usar... Então... Meninas... Como eu tava dizendo... Eu não sei... Essa... Minha câmera... O que que tá acontecendo com ela... Ela tá com a memória... Cabe bastante coisa... Ainda deu um cartão cheio... E aí... Cortou lá... O vídeo e tal... Então... O batom que eu vou usar... É... Esse que eu comprei... Faz por tempo... É o 03... Da Senza... Ele tem um pouquinho de shimmer... Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar... Dourado... Que eu acho que super funciona... Com essa maquiagem... Tá... E pra dar um toquezinho... Melhor... Assim... Pra dar um roloqueiro... Fica meio... Rosadinho... Vou aplicar o lip gloss... Da Senza também... Não tem número... Tá... E agora... Gente... Uma coisinha... Que eu esqueci... Que dá um toque super bacana também... Eu vou iluminar o cantinho do olho... Com a... Sombra... Branca da... Daquele sustento da Hamlet... Feito de borboleta... Que eu acho que dá um efeito bem legal também... Já que tem glitter e tudo... Né... Vou dar uma iluminada... Eu assim... Eu não gosto muito de iluminar... Eu vou dar uma acertada com esse pincel... Eu sei que muitas meninas... Mulheres... Gostam... Eu não gosto muito... Que pra mim... Eu acho que... Fica formando uma sujeirinha... Acumulando uma sujeirinha no canto... E eu... Dependendo de onde eu vou... Eu não gosto muito de fazer... De colocar... Mas... Como muitas... Gostam... Não... Eu... Coloquei hoje... Dessa maquiagem... É isso... O vídeo de hoje... Eu espero muito que vocês tenham gostado... E tentem fazer... Né... E... Se gostaram... Me dá um likezinho aí... Um curtir... Se não gostaram... Não tem problema... Então é isso... Eu desejo um Natal... E um ano novo... Repleto de coisas boas... Que o ano de 2014... Que vai entrar agora... Seja repleto de... Realizações... De... Coisas positivas... De... Muita luz... De muita paz... Para todo mundo... Um beijo... E até o próximo... Tchau...